Muitas pessoas me questionam sobre alguns medicamentos para diminuição do peso, para emagrecimento. E hoje eu trago aqui sobre o medicamento chamado Xenical, que tem o princípio ativo Orlistat. Muitas pessoas me perguntam se esse medicamento resolve, se realmente emagrece. Então eu trago aqui algumas informações sobre ele. O Xenical, ele é utilizado para algumas pessoas para diminuir o peso no processo de emagrecimento. Por quê? O Xenical, ele ajuda a eliminar a gordura. Ele atua principalmente no tubo digestivo através de uma enzima chamada lipase, que é responsável por absorver a gordura. Então ele atua nessa lipase, diminuindo a absorção da gordura dos alimentos e desta forma diminuindo as calorias, enfim, a gordura que são responsáveis pelo aumento de peso. No entanto, nós precisamos ser conscientes no uso do Xenical que ele não pode ser utilizado de forma irracional ou para qualquer tipo de pessoa. Precisa ser avaliado por um prescritor. Por quê? Porque na nossa alimentação nós não temos somente gordura. Nós temos carboidratos, nós temos proteínas. Então não adianta você tomar o Xenical achando que vai emagrecer e continuar comendo grandes quantidades de carboidratos, por exemplo, e tendo uma alimentação desequilibrada. Porque não é só a gordura que causa o aumento do peso. Então o Xenical é muito bom se é utilizado por acompanhamento médico, principalmente por pacientes que têm questões de colesterol alto, pessoas hipertensas, questões de pacientes diabéticos, pessoas que têm gorduras nas vísceras, enfim. Existem casos que o Xenical é indicado, mas nós não podemos achar que ele vai resolver 100% do processo de emagrecimento, porque em nossa alimentação nós não ingerimos somente gordura, como eu já falei. Então precisamos usar o Xenical por acompanhamento do prescritor, se necessário, porque ele causa então uma diminuição na absorção da gordura e se utilizado de forma balanceada num tratamento nutricional equilibrado, controlando a quantidade de gorduras, de proteínas e carboidratos ingeridos. Com esse acompanhamento, se for necessário para o seu caso, então você poderá utilizar esse medicamento, caso contrário ele não vai fazer milagre, nós precisamos ter isso na nossa consciência. Espero ter sido útil com esse vídeo, se você gostou deixa seu like, compartilhe com quem você achar interessante compartilhar e até o próximo vídeo.